Augusto, boa noite, Cassiano, boa noite a todos, super educado Augusto, boa noite. Qual a sua opinião? Muitos falando que Vale e Petrobras estão baratas. Então, vamos lá. Duas questões aí. A Vale eu tenho falado há bastante tempo, desde quando estava ali dos 90 indo para os 100, que o quê? Eu não tenho interesse nesse objetivo porque a gente tinha uma cotação da commodity de... Só um pouquinho. Primeiramente, vale lembrar que as duas operações têm muito vínculo com extração de algo. Então, basicamente, no curto prazo, elas têm um custo fixo, certo? Que é o custo da operação que está rodando, o maquinário que eles já compraram. Então, aquele custo ali, manutenção e rodar. E aí, se você quiser colocar ali diluído o custo de renovação do equipamento longo prazo, ainda assim, é um custo fixo no curto prazo. A mão de obra é custo fixo, curto prazo, baseado em real. A commodity que eles vendem, baseada em dólar. Então, se você desconsiderar o médio e longo prazo, onde você tem que levar em consideração investimentos em jazida de... Local para retirar minério ou local para retirar petróleo, você basicamente tem uma operação que é custo fixo no curto prazo. E o que faz a minha margem maior ou menor, ou o que faz eu ter mais ganho ou menos ganho, é basicamente o custo da commodity, o preço da commodity. Só um pouquinho que eu estou quase espirrando aqui. É basicamente o preço da commodity. Então, assim, a primeira coisa que vem na cabeça é, mas quanto é que a Petrobras nunca vai chegar naquele ponto de produzir e vender a mais barato do que o custo de produção. Esse não é o ponto. O ponto não é se a Vale vai vender por mais barato que ela produz, ou se a Petrobras vai vender por mais barato que ela produz. Porque isso não vai acontecer, as operações são bem eficientes, esse não é o ponto. O ponto é o quê? Como é que eu estava três meses atrás, seis meses atrás, e como é que eu estou agora? E aí, quando você vê a Vale naquele período, indo dos 90, 80 e poucos para os 100, você vê o quê? Um momento econômico onde você tinha estímulo, não vou dizer excessivo, mas tinha um estímulo direcionado para que as economias globais em geral, incluindo aqui no Brasil, com o auxílio emergencial, passassem pela pandemia, sem causar o efeito temporário da pandemia, sem tornar aquele efeito temporário num efeito de longo prazo, com perda de emprego excessiva, com falência de múltiplas empresas, aquele estímulo unido a uma dificuldade de cadeia de suprimento fez o quê? O preço das commodities em geral, naquele levante pós-desespero pandêmico, fez com que subisse, especialmente ali minério de ferro. Você eventualmente vai chegar num pico, e isso foi falado aqui no canal 300 vezes, você eventualmente vai chegar num pico agora, especificamente com relação ao minério de ferro, onde o quê? Você tem aquele estímulo, aquele estímulo ajuda a passar próximo do zero a zero, sem uma porrada muito grande, durante a pandemia, e aí você começa a chegar do outro lado e aquele estímulo começa a ter um efeito de superaquecimento da economia, que é o que a gente vê com a subida de juros recente. Quando você começa a tentar desacelerar aquilo, naturalmente o preço da commodity minério de ferro, que está muito vinculada ao crescimento econômico, vai começar a ter uma redução. E a gente tem visto isso acontecer há algum tempo. Se não fosse a guerra na Ucrânia, a gente teria um efeito próximo daquilo, talvez um pouco depois, porque você tinha uma retomada de demanda por uso de serviços de mobilidade, veículo, automotor e por aí vai, que era adiada, ela vem um pouco depois da demanda mais agressiva por uso de minério de ferro, em construção civil e por aí vai, para fazer aço e por aí vai. Então você tem, num espaço, numa temporalidade diferente, mas você ia começar a ver um declínio no preço do petróleo também, porque você começa a ter um arrefecimento daquele estímulo monetário, você começa a ter uma subida de juros e aí você começa a abafar consumo e isso acaba afetando minério de ferro e petróleo. Então esse comparativo do momento auge ali que a gente tinha da Vale, já não dá mais para dizer que nesse momento a gente está tão bem quanto naquele momento. Por quê? Porque a gente tem um preço de minério menor que acaba afetando o resultado operacional dela como foi visto no resultado recente. Certo? Você tem uma redução no lucro, esperado ou não, você tem uma redução no lucro, porque custo de produção, de extração do minério básico é firmado ali fixo e você tem o minério que está caindo, então a minha margem começa a reduzir. Vai falir a empresa? Não, mas eu não preciso que ela vá quebrar para que para mim, como investidor, fique menos interessante investir ali, certo? Eu preciso só que eu paguei o preço com base num nível operacional e o nível operacional está decrescendo. Isso faz com que o ativo fique menos interessante comparativamente com aquele outro momento, o que vai refletir negativamente no preço. Quando eu olho para o futuro, a minha capacidade de geração de lucro e, por conseguinte, o uso desse lucro para pagar dividendos vai reduzir. A capacidade de crescimento dela vai reduzir. Proporcionalmente àquele momento onde eu tenho minério em R$180, R$200, R$200, desculpa. A mesma coisa começa a querer acontecer com a Petrobras. Com o adendo de que a Petrobras agora distribuiu dividendos de um jeito, eu vejo, pelo menos, sem muito pensamento na consequência médio e longo prazo de vazar aquela quantidade de grana agora, meio que supondo a continuidade dessa bonanza com o petróleo. E a gente hoje viu o petróleo caindo 4% aproximadamente, Brent e WTI. Então, assim, volto a reforçar. À medida que você tem a economia tentando segurar a demanda excessiva por bens e aquele auxílio respingando, auxílio que naquele momento era necessário, respingando numa economia sem pandemia, mais saudável, você vai começar a ver isso refletir em preços de commodities. A gente, por acaso, no meio do período, teve um evento geopolítico, a guerra, a invasão da Ucrânia pela Rússia, que acabou causando uma jogada para cima em funcionamento de alguns, de algumas commodities que acabam afetando segundas e terceiras faixas da cadeia. Por causa de milho, soja, trigo, soja eu não sei se foi por causa disso, já não lembro se foi por causa disso, mas trigo e milho, pelo menos petróleo e por aí vai. Quando você tem esse tipo de efeito, você causa um inflacionamento, você tinha um movimento de redução das economias tentando segurar aquele crescimento excessivo para não causar inflacionamento excessivo, e aí você tem um choque externo, exógeno, que causa o quê? Levante novamente, aquilo ali passa a impressão de perda de vínculo do retorno à normalidade com a redução do preço de commodities, mas aquela perda de vínculo é momentânea e pura e simplesmente por aquele evento geopolítico. Aquele evento geopolítico passando, a gente vai ter, muito provavelmente, a continuidade do arrefecimento do preço que estava fora da casinha, petróleo em 130 dólares, minério de ferro em 200 e poucos dólares, e isso estava fora da casinha, aquilo ali vai voltar para níveis de normalidade paulatinamente. Esse retorno vai trazer a margem dessas operações para níveis de normalidade paulatinamente. Isso, obviamente, não é positivo para o preço do ativo, se eu comparar com o período onde ele estava no nível de operação de bonanza, porque ele produzia custo fixo e a matéria que ele vende está lá na casa do chapéu de preço. Então, eu não vejo propriamente como barata. Eu vejo esses dois ativos como indo numa direção, que foi citada inúmeras vezes aqui, de a commodity com a qual eles trabalham e extraem, que é basicamente extração, está indo numa direção de tentativa de normalização, especialmente minério de ferro, que é menos afetado por essa crise na Ucrânia, é afetado indiretamente por redução de crescimento, mas não diretamente o minério. Você tem, então, uma redução daqueles preços que vai acabar afetando a redução da capacidade operacional financeira da operação, que vai acabar afetando o preço do ativo. Então, eu não vejo propriamente como barata, eu vejo como um momento desses ativos agora menos interessantes do que estava há pouco tempo atrás. Espero ter sido claro. Obrigado.